É muito bacana poder estar de volta, pelo segundo ano seguido, participando também do Luau. Quando eu cheguei, estava acontecendo uma virada cultural na cidade e vários outros projetos que acredito que esteja agregando muito, muito mesmo na cultura linharense, que é riquíssima, de artistas diversos, em seus diversos ramos. É muito bonito de ver, na minha época não tinha isso não, chegar aqui e ver que atualmente a cultura tem tomado essa proporção dentro da cidade e poder me reencontrar com a cultura da minha própria cidade, com certeza é uma condição maravilhosa. E legal que num ambiente de praia em que as pessoas... e um projeto mais intimista, né? Mais intimista, é. Algumas pessoas estão tocando com banda e tal, mas de fato eu particularmente como fiz ano passado, vou fazer isso de novo. É voz e violão e deixar o povo cantar, deixar o povo se divertir, que é... a minha praia é essa, né? Bom, vou falar em voz e violão. Você agora está numa nova etapa da sua carreira, né? Agora projeto solo, um CD que está sendo preparado, né? Você que tem DVDs também gravados. Conta um pouquinho sobre esse novo trabalho. Bom, o CD que eu acabo de lançar, intitulado Te Seguindo, né, começou com uma música que tem o mesmo nome e eu cheguei a gravá-la com o Bell & Jokers, que era a minha antiga banda, e ela acabou dando nome a esse projeto que é totalmente solo, né? Apesar de todos os integrantes terem participado da produção, das gravações, ele acabou se tornando um projeto solo, justamente por ser bastante diferente do que a gente costumava fazer, né? A gente tinha influência bem rock and roll, assim, bastante distorção, guitarra e tudo mais. E nesse CD eu quis ser um pouco mais intimista, justamente, a palavra que você usou foi... acho que calhou perfeitamente. É mais violão, mais dedilhado, mas tem mais dinâmica, né? As evidências estão sempre nas letras, que é o que eu realmente gostaria de poder enfatizar, né? Quando as pessoas escutam as minhas músicas, eu gostaria que elas enfatizassem, de fato, as letras. Porque arranjos bons e melodias boas tem a rodo, né? Letras, assim, marcantes, letras que realmente se encaixem na vida das pessoas, eu acho que é um pouco mais difícil de se achar. E tentei, assim, dentro desse disco, abranger bastante esse lado da letra mesmo, reforçar as letras das músicas. Houve um trechinho desse disco, então? Alguma coisa desse novo trabalho da Bela aí? O que você pode trazer pra gente? Pode ser Te Seguindo, que é a música que deu nome ao disco, né? Pergunto quando você vem me ter Sou de você ou não Não solta minha mão Que no nosso caminho Eu vou te seguindo Até o final Bacana. Bela, fala um pouquinho das suas influências, né? Você que tem uma levada, assim, bacana, uma mistura de romântico, uma coisa, assim, muito interessante. Quais são as suas influências? Rapaz, eu sou meio nojenta porque eu comecei ouvindo Beatles, né, cara? Depois que você começa, assim, da melhor banda do mundo e vai procurar coisa melhor, depois é difícil, né? Então eu tive muito problema depois em conseguir gostar de outras coisas, mas, obviamente, assim, um cara que me influenciou e influencia até hoje é o Renato Russo, sem dúvidas. É um cara que tinha letra pra tudo e tudo se encaixava. Aquele refrãozinho dele que parecia que tava contando a história da sua vida e tal, isso foi muito marcante pra mim. Gênesis do Havaí, é... Apesar de eu gostar um pouco mais de música internacional, que é um puta vacilo, né, cara? Pra ser um artista nacional e gostar mais da cultura. Isso foi empregado pra gente, na verdade, né, que a cultura pop que vem de fora, ela veio com muito peso. Então, sempre ouvi muito música britânica, assim, Oasis, Beatles mesmo e tal. Mas do nacional, sem dúvidas, também não posso deixar de citar a Cássia Heller e Paralamas do Sesc, que eu adoro também. Mas na vertente do rock and roll mesmo e do folk. Agora, nesse novo trabalho, você, inclusive, mostra essa identidade linharense sua com homenagem ao Rio Doce, que você tem uma ligação muito forte. Inclusive, você dizia que, desde pequena, tem essa ligação bem forte com o Rio Doce, né? Exatamente. Essa música veio lá de São Paulo, né, acompanhando por TV alguns trocadilhos infames, inclusive, com relação ao que estava acontecendo. Eu ligava a TV e estava assim, o que era doce, se acabou. E, tipo assim, cara, aquilo estava me matando, porque, poxa, fez parte da minha vida, da minha história, né? Aprendi a nadar nesse rio, tomei vários caldos também. Mas, sei lá, eu acho que é não só de Minas Gerais, que foi lembrada muito mais do que o Espírito Santo, nesse caso. Acho que algo precisa ser dito com relação a isso, para que as pessoas não se esqueçam do que aconteceu. E, de alguma forma, elas cobrem do jeito que seja possível e cabível que algo seja feito com relação a isso, cara. Para que isso não seja esquecido. O que foi feito foi uma barbaridade e isso vai repercutir por anos. Quando eu penso que, por exemplo, meu filho não vai poder, né, o dia que eu tiver condição de ter um filho, que eu não vou poder levar ele ali e dizer, poxa, eu aprendi a nadar nesse rio, né, é muito triste, né? Então, vamos ouvir um trechinho dessa música que você fez em homenagem ao nosso querido Rio Doce, que está aí, né, sofrendo essa tragédia. Antes eu, criança, te sorri, lembro até do cheiro e da cor Guardo tua lembrança em mim e hoje é tudo o que restou A declaração do meu amor Tu que um dia me banhou Sem se despedir de mim Morre em falsos braços Mas do teu abraço Eu nunca me esqueci Bacana, bacana. Bela Nogueira, obrigado. Só para a gente finalizar, eu queria que você falasse aí do, além do CD, é claro, dos projetos agora para esse ano, né, o que você pretende agora para 2016? 2016, quando 2016 estava para entrar em vigor, eu disse que seria um ano que, com certeza, não seria igual aos últimos oito anos que eu tenho passado trabalhando como compositora e cantora. Apesar de eu ter 22 anos, eu estou quase completando a década de carreira já E, cara, a expectativa para esse ano é que eu consiga atingir o máximo de pessoas possíveis através da minha arte Consegui mostrar para as pessoas que tem muita coisa boa aqui da cidade, que pode nos orgulhar, não só dentro da música, como em outras áreas também E a expectativa é que eu consiga gravar um próximo CD, já estou com as músicas todas selecionadas e tudo mais, estou estudando várias possibilidades dentro dos gêneros musicais, dentro do que é cabível fazer E, com certeza, vai ser um ano diferente dos anteriores, vai ser um ano melhor, eu sinto isso, um ano promissor, um ano de muito trabalho Isso não vai mudar, é um ano de muito trabalho e muito próspero também, é o que eu desejo também para todas as pessoas E que esse ano nos traga menos notícias ruins e mais motivos para a gente se orgulhar, com certeza E, com certeza, vai ser um ano de muito trabalho e mais motivos para a gente se orgulhar, com certeza